Nem polícia, só procura traficante Eu tô pronto pra meter nesse teu rabão gigante Senta por cima, novinha, que eu te boto sem neurose Hoje você vai foder com os quebrados de cama, bolas Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra você junto comigo Gente, é hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa, então Pode, você tinha queimem, queim, carroça, roça Você tinha queim, venosa, queim, carroça, roça, então Pode, você tinha queim, caroça, roça Você tinha queim, venosa, queim, carroça, roça Pelo Eide, pipa história tem que respeitar Fala um mago jogador, levo a amiga Tá chata, tá aqui nem polícia, só procura traficante Eu tô pronto pra meter nesse teu rabão gigante Senta por cima, novinha, que eu te boto sem neurose Hoje você vai foder com os quebrados de cama, bolas Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar, juntou comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa, então Pode pro cedinha, clica, clica, roça, roça Bocetinha tremendosa, clica, clica, roça, roça Pode pro cedinha, clica, clica, roça, roça Bocetinha tremendosa, clica, clica, roça, roça Pode pro cedinha, clica, clica, roça, roça Bocetinha tremendosa, clica, clica, roça, roça Pode pro cedinha, clica, clica, roça, roça Bocetinha tremendosa, clica, clica, roça Alô, Nekinz, a loja que veste o famoso cabelo, você tá ligado, né? Alô, Gilberto Leão da Amiga, o Real